Hoje podemos analisar fibras, digitais, cabelos, ossos, balas, arcada dentária, tecido e, é claro, sangue. É o que faremos nas próximas semanas. Com estes métodos, é possível investigar o passado, como fiz em meu livro, para estabelecer a identidade de Jack Ossipador. Montague John Drouitt. Qual a semelhança entre os assassinos de hoje e Jack Ossipador? Quero que vocês penetrem na mente do assassino. Como ele manipula a sua presa? O que o motiva, e igualmente importante, que métodos ele usa para ganhar a confiança de suas vítimas? Jason? Albert DeSalvo, o estrangulador de Boston, passava por zeladores e se aproveitava de mulheres sozinhas que moravam nesses prédios. Aproveitava-se como, exatamente? Da solidão delas?